Quatro M Fibes Quatro M Yeah, yeah, yeah Onde nos quatro M O meu campeão, caga tá do lado, dentro da mansão Com meus aliados, só na ponta de maciça de louco O povo é quem conta a história pros outros Fala mal, mal de lá praia, lá pra gente Vinha chique, sapatacos preto chique, sapatacos preto ninja Amiga, cheirosão e diversa na cintra No prato de bico, veja, derrubo o bebida Azila, goste, boche, magoche Já era da hora pro tempo passar Passa a milhão, tem bolados, trota lá na rede Sã que bom, tem um reão no bolso, mas aquele sorrisão Let's go, o time anda pra frente Fui no viúto, troquei minhas net Uns acha que a vida mudou de repente Lancei no meu braço, cato quatro M Tem teste pras beat, reparei no game Safareira tá bem, eu liguei pra frente O fim é sempre contundente, musica O clima fica diferente, relaxa Mas aquela média já é Money pra ficar ricos, e vou já ficar de novo Os prato de fãs são bem Tem música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela média já é Money pra ficar ricos, e vou já Esquecer de novo, os best dos 4M 20k no JK, vou gastar de novo 40k no net, mais 40 do pescoço Nem vou falar desse bagulho, fica louco 4M na bala Elas vem jogar pra nós, gosta tudo que é perigo Sabe que nós tem a voz, e que nós faz mais gostoso Que os boy, que os boy Nós é a voz Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela marriage Money pra ficar ricos, e o jazz que quer de novo Os prato de fãs são bem Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela marriage Money pra ficar ricos, e o jazz que quer de novo Os prato de fãs são bem Pra matar sua curiosidade Quando era menos idade Era eu, Kevin, e o Pedrinho Não posso esquecer do Mano Tales Tem dinheiro, nós fazia o rato É, a bola dos que não foram e aos que se foram Sempre deixaram saudades 4M segue seu ligado inspirado no passado Sempre vamos ser lembrados Eu tô virado, já tô louco, só pensando no futuro Nós é pé no chão, nunca tamo em cima do muro Tô contente com o presente contanto que faturo Os moleque não anda mais duro Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, e o jazz que quer de novo Os band dos 4M Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, e o jazz que quer de novo Os band dos 4M Paguei as coisas mais corretes Tô pela CNN na direção, na Lupera É vivência com os 4M A ausência do Money vai mostrar sua essência Muitos vão provar, não vê quantas notas marca a presença Traz muitas mulheres com a música, nós aumenta E na sequência, trama de Marihuana Paguei as coisas mais corretes Paguei as coisas mais corretes Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, e o jazz que quer de novo Os band dos 4M Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, e o jazz que quer de novo Os band dos 4M Eu nunca imaginei que os cara que eu sou fã seriam meus amigos O ciclo de amizade é outro Os da antiga eu levei pra vir trampar comigo Os 4M tão gigante até no mercado da luta Tá tudo lindo pra mim Põe o dinheiro soltando a voz DJ orelha da boy Mandando uns 20 pro nível feroz Hoje é só nave, os bismo não Hoje ela se abre, me diz sim Bona e vacuna, mulher e música É o que faz os moleques sorrir Salve a MC quebra os 4M Salve aí com os meus 4M Salve aí com os meus 4M A GLC de os 4M E quem não é de bichar já sai da frente Quem tá passando os meus 4M Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, e o jazz que quer de novo Os band dos 4M Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, e mulheres que quer de novo Os band dos 4M Se rir de ou não chame, sabe que o porte é raro De um milhão de barrilhos, cara e baça não mais caro Punho de ilusão, que das band da mata a sede Gente domina o que faz a troca de delícia Vai ter o que quiser mulher, e fechar fechando Mas tu vi qual é que é, só presenciando Roupa na cara e o vento sopra no rosto Eu tô de quebrada, consigo dando aliviada na promo Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, e mulheres que quer de novo O band dos 4M Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, e mulheres que quer de novo Corre dos 4M Música, money, mulher e marioana O diamante negro ressurgiu da lama Já pensei eu antes de levantada em cama E nessa morra vai notar só pela fama Aumenta o cachê, é a troca que não tá muito Faz o fechamento e vê quanto deu um lucro Já foi 30 data e menos de 12 horas O ensaio, a bandida tá querendo sentar muito Música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, e mulheres que quer de novo O band dos 4M Kiki, 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 kiki Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, e mulheres que quer de novo O band dos 4M Afinal, dia tinha que ser o senhoria E aí, você tá com o ar, o cachorro E foguete não tem rete Tchau, o band dos 4M Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Largo do PSG E aí, por favor E aí, por favor